Salve torcida Azulina, eu sou o João de Zibeiro. Atendi hoje o chamado do companheiro Dragão Gaiato, meu amigo Fernando Augusto, para comentar um pouco a partida de hoje entre confiança em Manaus, ou melhor Manaus, e confiança na Arena Amazônia. O jogo teve, no meu modo de ver, três momentos bem distintos. O primeiro momento que foi do início da partida até o momento em que Felipe se irrita com a forma que o time estava jogando e tira Adalto do jogo. No segundo momento, entre a saída de Adalto e o final da primeira etapa, é o terceiro momento que foi todo o segundo tempo. O time começou muito mal a partida, muito nervoso, errando muitos passes, apostando mais uma vez na saída de bola com o Bajo, só que hoje a saída de bola arriscada, jogando, tocando com o Bajo, não funcionou de partida, Adalto não entrou bem e o time começou a perder bolas muito facilmente na entrada da área e dando oportunidade de finalização para a equipe do Manaus. Isso não funcionou, o Manaus estava melhor no jogo, apesar de não estar amassando a equipe de confiança, como queria transmitir hoje a equipe que fez o jogo pela Adazone e depois o Felipe tira o Adalto, o Adalto não estava bem, outros jogadores também não estavam bem e aí acerta um pouco o meio de campo com a entrada do Bruno Tatavito, que no meu modo de ver fez inclusive uma boa estreia, um bom jogo, um bom cartão de visitas. Até o final do primeiro tempo, que me dá uma melhorada, mas um pouco tinda, ainda sem muito êxito, mas na volta do intervalo, o Felipe mexe de novo, ele tira o lateral direito do Carlos Eduardo, coloca o Cascardo, tira o Renan Gorni, que fez uma partida muito ruim e coloca em seu lugar o jogador Marquinhos e aí ele muda o esquema, coloca a Ítalo para jogar como falso 9, dando mais liberdade na hora da criação das jogadas e aí no modo de ver o confiança melhorou realmente no segundo tempo. Teve inclusive algumas boas chances, teve uma chance muito boa no pé de Bruno Camilo, que mais uma vez fez boa partida, a segunda consecutiva, desde que chegou no confiança e equilibrou o domínio da partida com o Manaus, jogou pau a pau, o Manaus também teve chance de marcar na segunda etapa, mas a má pontaria dos atacantes ou a inspiração dos goleiros, no caso o Paulo Genesini, que fez uma boa partida hoje, salvou confiança pelo menos em duas oportunidades, garantiu o 0x0 no campeonato. Confiança evoluiu da última partida para hoje, fez uma partida segura, digamos assim, contra uma equipe forte, que é a equipe do Manaus, que está bem melhor colocada na tabela do que nós, tem oito pontos e quando nós só temos apenas dois. Então, acreditar, acredito que é o momento de acreditar no trabalho do Felipe, eu também tenho as minhas reservas ao trabalho do Felipe, acho que ele joga de maneira muito aberta, mas nós temos que confiar, não resta mais outra saída. O time hoje mostrou uma evolução e a gente espera que evolua ainda mais na próxima rodada contra o Ferroviário. Um abraço, valeu DG, valeu a todo mundo, até a próxima!